Susto nos ares, avião com brasileira a bordo passa por turbulência severa e passageiros são hospitalizados. Comitê da Câmara dos Estados Unidos anuncia investigação sobre campanha de Jorge Santos. FIFA entra em nova polêmica ao indicar modelo brasileira para ser embaixadora da Copa do Mundo Feminina, que acontece em julho. Amanhã é dia mundial de combate à obesidade e estudo acaba de revelar dados assustadores para os próximos anos. E tem novidade, nas praias da Flórida, uma das mais visitadas do estado vai autorizar o consumo de bebidas alcoólicas na areia. Eu acho super válido, tá? Isso aí é um incentivo ao turismo e as pessoas vão ficar mais tempo na praia, vão consumir mais. Olá, boa noite. Muito boa noite. Sete pessoas foram hospitalizadas depois que um avião que saiu do Texas passou por uma severa turbulência, enquanto passava por uma tempestade sobre o estado do Tennessee. Pois é, olha, a turbulência afetou o voo tão gravemente que foi preciso fazer um pouso de emergência. Entre os passageiros, havia uma brasileira que usou as redes sociais para contar os detalhes dos momentos de pânico vividos nos ares. Neste vídeo, a brasileira mostrou o estado do avião após a forte turbulência. Ao relatar o ocorrido, ela escreveu que o avião caiu quase 4 mil pés e que tudo voou para todos os lados. Camila é uma modelo internacionalmente conhecida. Ela é casada com o ator Matthew McConaughey, com quem tem três filhos. Ela estava no voo que seguia dos Estados Unidos para a Alemanha. Após o susto de ontem, hoje ela postou um vídeo contando que no novo voo reagendado para esta manhã, pegou mais 45 minutos de turbulência nos ares. A Camila passa bem, mas sete pessoas que estavam no mesmo avião que passou pela turbulência ontem precisaram ser hospitalizadas. Não há informações sobre o estado de saúde delas. Quem estava a bordo diz que a turbulência pegou todos de surpresa. Nenhum aviso de atenção havia sido dado antes pela tripulação. O voo 469 da linha aérea alemã Lufthansa saiu de Austin, no Texas, e seguia caminho para Frankfurt. Mas quando sobrevoava o Tennessee a uma altitude de 37 mil pés, houve uma grave turbulência. O piloto precisou mudar de rota e fazer um pouso emergencial em Washington. Segundo os passageiros, a turbulência foi tão violenta que o avião ficou em queda livre durante cinco segundos, aterrorizantes, enquanto pratos e utensílios de vidro voavam. A presidente do Conselho de Segurança de Transportes, Jennifer Homendy, diz que as turbulências são comuns e, por isso, é necessário que todos a bordo mantenham os cintos de segurança afivelados sempre. A Lufthansa atribui o acidente à chamada turbulência de céu claro, um fenômeno que ocorre quando a atmosfera apresenta estabilidade estática, isto é, quando a temperatura potencial aumenta com a altura. A FAA disse que isso acontece sem pistas visuais para avisar os pilotos sobre o perigo. Um estudo de 115 páginas sobre o problema de turbulências em aviões comerciais descobriu que, entre 2009 e 2018, tripulações foram pegas de surpresa por esse tipo de turbulência em 28% das vezes. A FAA disse que, mesmo assim, está investigando o caso. O Comitê de Ética da Câmara Americana anunciou oficialmente uma investigação contra o congressista republicano de New York, o Jorge Santos. Ele é filho de brasileiros, vocês lembram. Agora ele vai ser investigado por violação de leis federais na campanha e por assédio sexual contra um funcionário do gabinete. Desde que venceu as eleições legislativas em novembro do ano passado, Santos vive nas manchetes da imprensa americana. Ele admitiu ter forjado seu currículo profissional e parte da sua vida pessoal, incluindo os locais onde estudou e trabalhou. O deputado de New York ganhou a antipatia dos políticos dos dois partidos, republicanos e democratas, e passou a enfrentar uma série de protestos eleitorais pedindo sua renúncia. Agora, a Comissão de Ética da Câmara anunciou oficialmente a abertura de uma investigação contra ele. O filho de brasileiros é acusado de assédio sexual contra um funcionário de gabinete, além de violar leis de financiamento de campanha, ocultando fontes de contribuição e usando dinheiro de doadores para pagar contas pessoais, como o aluguel, por exemplo. No mês passado, ele recebeu um alerta da Comissão Eleitoral Federal que poderia estar infringindo outra lei, continuar a arrecadação de dinheiro público sem ter anunciado oficialmente a reeleição. O órgão exigiu a suspensão imediata da coleta financeira ou o anúncio oficial de uma reeleição. O deputado republicano de New York vem sofrendo cada vez mais pressão para renunciar. Apesar disso, Jorge Santos insiste que vai cumprir o mandato de dois anos, a menos que seja obrigado a sair. Não foi anunciada ainda uma data para o Comitê de Ética declarar os resultados das investigações. E o governo dos Estados Unidos enviou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil um pedido formal para que o país envie mais documentos sobre o caso do brasileiro Alan dos Santos. O blogueiro, que vive aqui no país há alguns meses, é considerado um foragido da justiça e já teve prisão determinada pelo STF em 2021. Alan é investigado em dois inquéritos, um sobre propagação de fake news e outros sobre a participação em milícias digitais que ameaçariam a democracia brasileira. Agora, com os pedidos de mais informações, o governo dos Estados Unidos deve anunciar em breve sua decisão sobre o pedido de extradição do brasileiro. Bom, depois do intervalo, a gente fala sobre a polêmica da FIFA e sua escolha para a embaixadora da Copa do Mundo Feminina. E a gente fala também sobre o aumento de pessoas consumindo suplemento de melatonina para dormir melhor. Saiba o que os médicos acham disso. O Brasil subiu uma posição e voltou a ser a 12ª maior economia do mundo. O país cresceu 2,9% no ano passado. O ranking mundial é calculado pela agência de classificação de risco Austin Rating e leva em consideração o valor do produto interno bruto de cada país convertido para dólares. Os Estados Unidos continuam aí liderando a lista, seguidos por China, Japão, Alemanha e Índia. Em seu melhor momento, o Brasil chegou a ocupar a 6ª posição de melhor economia do mundo em 2011. Isso aí. Bom, agora a gente muda de assunto para falar da polêmica envolvendo a mais recente decisão da FIFA para a Copa do Mundo Feminina, que acontece em julho na Austrália e na Nova Zelândia. A entidade que rege o futebol mundial anunciou que a modelo brasileira Adriana Lima foi escolhida para ser a embaixadora do Mundial. A decisão revoltou jogadoras das seleções mundo afora. As jogadoras alegam que não colocar uma atleta nessa posição vai contra os atuais movimentos que buscam igualdade de gênero no esporte. Além disso, elas dizem que a escolha de uma modelo vai contra o comprometimento da própria FIFA de promover ações para empoderar jogadoras e trazer mais destaque para as mulheres no futebol. As atletas afirmam ainda que a posição da embaixadora deveria destacar o esporte e não a aparência de uma mulher. Elas alegam, por exemplo, que a FIFA nunca escolheu um homem modelo para ser embaixador da Copa Masculina. Nem a FIFA, nem a agência de gerenciamento de modelos que representa a Adriana Lima quiseram comentar essa polêmica. Pois é. E olha, mudando de assunto, já ouviu falar de sextortion? Olha, é uma extorsão online de imagens íntimas de adolescentes na internet. Esse tipo de crime vem crescendo muito e preocupando autoridades e pais. Pois é, gente. Olha, no ano passado, mais de 3 mil vítimas aconteceram só aqui nos Estados Unidos. A maioria meninos. Para ajudar a combater essa realidade, o Facebook criou uma ferramenta que promete manter essas imagens explícitas fora da plataforma. A ferramenta é chamada Take Down. Os usuários precisam baixar um software especial que adiciona uma impressão digital anônima às fotos íntimas. A partir daí, o Facebook cria um banco de dados das impressões digitais, não das fotos, indicando que é um arquivo comprometedor. Se uma das imagens com a impressão digital for postada no Facebook ou no Instagram, a rede social será alertada na hora e poderá tirar a foto do ar. O Centro Nacional para Crianças Exploradas ou Desaparecidas disse que meninos e meninas de 11 a 16 anos são as maiores vítimas desse crime. Eles são enganados com um suposto relacionamento online. Os bandidos enviam imagens íntimas falsas e pedem outra em troca. Quando a vítima envia, começa a extorsão. Desde 2016 até hoje, o centro já recebeu relatórios de que mais de 250 mil jovens foram enganados na internet nesse esquema. Quase 80% dos casos, os adolescentes pagam dinheiro para manter a foto fora da mídia social. Muitos deles mudam o comportamento e entram em depressão. Agora a gente fala de saúde, porque autoridades do país dizem que está aumentando o número de pessoas que buscam auxílio de suplementos de melatonina para dormir melhor. Olha, a melatonina é conhecida como hormônio do sono. Ela é produzida naturalmente pelo corpo humano, mas geralmente diminui com o envelhecimento. Por isso, distúrbios do sono são tão comuns nos mais velhos. Bom, e com o aumento de pessoas procurando esses suplementos naturais no mercado, a gente preparou uma reportagem para falar exatamente sobre esse assunto. Afinal, usar ou não a melatonina em cápsula para dormir? Olha só o que os médicos dizem. Um terço dos adultos dos Estados Unidos diz que normalmente tem menos do que a quantidade de sono recomendada, que é de cerca de 8 horas por noite, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças. E com tanta gente apresentando distúrbios do sono, o consumo de suplementos de melatonina para ajudar nesse quesito está cada vez mais comum. Mas especialistas como a doutora Nancy dizem que há algumas coisas a considerar antes de suplementar a melatonina. A diretora do Centro de Distúrbios do Sono da Clínica Cleveland diz que antes de mais nada é preciso identificar o que está causando seus problemas na hora de dormir. É que essas pílulas de melatonina já provaram ser eficazes para condições como distúrbios do ritmo circadiano, mas pode não ajudar em todos os problemas. Há poucas evidências objetivas, por exemplo, de que a melatonina funciona bem para tratar a insônia, diz a médica. Além disso, ela alerta ser necessário consultar um especialista antes de comprar o suplemento, porque eles são oferecidos em várias dosagens e a necessidade de cada pessoa é diferente. E mais, tomar o suplemento de forma errada pode até prejudicar ainda mais o sono. Muitas pessoas acabam atrasando ainda mais o sono e agravando a situação, ela explica. E atenção, a suplementação de melatonina deve ser evitada em mulheres grávidas ou que estão amamentando, a menos que se aprovado por um profissional de saúde. Em relação à melatonina, ela pode ser usada em algumas circunstâncias somente num subtipo de insônia, que é aquela insônia inicial, aquela que você vai ter dificuldade somente de pegar no sono na entrada, especialmente naqueles indivíduos que trabalham com plantão, faz plantão noturno, são shift workers, que eles têm horários irregulares. Aí a melatonina tem indicação de uso para manter o círculo circadiano e ou fazer o indivíduo entrar num sono mais fácil. Mas só serviria para aquelas insônias iniciais. Ela tem a melatonina que a gente ingere, a maioria delas tem duração curta, então ela só faria o efeito de ajudar a pegar no sono, não faria nenhum efeito na manutenção do sono de longo prazo. No próximo bloco tem reportagem especial sobre o dia de combate à obesidade marcado para este sábado. Com a proximidade da data, um relatório alarmante diz que mais da metade do mundo terá sobrepeso ou obesidade até 2035. Amanhã é o dia mundial de combate à obesidade, mas se os hábitos alimentares não mudarem, mais de metade da população corre o risco de estar acima do peso até 2035. Pois é, olha, isso corresponde a 4 bilhões de pessoas em todo o planeta com sobrepeso. Esse alerta foi feito pela Federação Mundial de Obesidade. A reportagem é da Ilô Aura Zem. Em consultórios médicos mundo afora, o ponteiro da balança aponta. A obesidade já é praticamente uma pandemia à parte. Infelizmente, o que a gente vê de prevalência no dia a dia do consultório, dos pacientes em geral, de todas as faixas etárias, especialmente após a pandemia de covid, é que houve uma explosão do número de causas de obesidade. As causas são múltiplas, né? A gente pode pensar em genética, mas pode pensar também no sedentarismo, que foi bem típico desse período. Os hábitos alimentares ruins, muito ultraprocessado, muita alimentação inadequada do ponto de vista de balanço calórico e muitos outros fatores que, assim, levaram a população como um todo. Crianças, adolescentes, adultos jovens e idosos ou pacientes de idade mais avançada. Todos esses estão sofrendo com o excesso de peso hoje em dia. Mais de 60% da população tem excesso de peso só no Brasil. E no mundo a prevalência tem sido parecida. De acordo com dados da Federação Mundial da Obesidade, um em cada quatro adultos conviverão com sobrepeso até 2035. Se nada for feito ao longo deste período, o impacto econômico da obesidade vai pesar até na economia, chegando a custar mais de 4 trilhões de dólares anualmente, sendo comparável ao rombo financeiro provocado pela covid-19. No ranking de países que mais sofrem com a obesidade, os Estados Unidos aparecem em 12º lugar e é o país rico mais afetado pela doença. Os dados mostram que problemas ligados a sobrepeso têm aumentado em diferentes grupos demográficos, afetando a crianças e idosos e não só nos Estados Unidos. O combate à obesidade é tão urgente que existe um dia dedicado a isso. 4 de março, o Dia da Obesidade Mundial. As duas maiores causas hoje em dia de morte no mundo são doença cardiovascular e câncer. E os dois são intimamente relacionados com o excesso de peso. A gordura, quando existe excesso de tecido adiposo no organismo, ela não fica ali de bobeira. Ela está provocando uma série de alterações inflamatórias e metabólicas que vão trazer problemas no longo prazo. Então, eu costumo usar a analogia de uma árvore. É como se fosse uma raiz ali que é causada pelo excesso de gordura e que está criando uma série de problemas que vão se desmembrar em muitos outros. Diabetes, piora da hipertensão, dislipidemia, doença relacionada a excesso de gordura no fígado, vários tipos de câncer. Então, fora a parte emocional que acaba muito impactada, a qualidade de vida, dependendo do grau de obesidade, o impacto em termos de número de anos de vida mesmo é reduzido com o passar dos anos. Essas pessoas acabam vivendo menos se elas não tratarem a obesidade. Mais do que cortar calorias e praticar atividades físicas, o combate à obesidade pede um olhar sistêmico por parte da sociedade, sempre com bom senso e, claro, com acompanhamento médico. Tenho absoluta certeza que o tratamento tem que ser multidisciplinar. Então, é o médico fazendo o diagnóstico, desde que ele esteja com uma boa bagagem para tratar esse paciente, porque, infelizmente, alguns médicos não têm essa expertise, mas, assim, um clínico ou endocrinologista que tenha o hábito de tratar a obesidade, a experiência, o nutricionista, o educador físico, muitas vezes esses pacientes precisam de acompanhamento psicológico, mas o principal aqui é o diagnóstico adequado para tratamento adequado. Sabe que tem obesidade? Você não precisa e nem deve tratar sozinho. Seja acolhido pelo seu médico, siga as orientações adequadas. Hoje em dia, a gente tem muita opção de tratamento seguro e eficaz que vai englobar dieta, estilo de vida com exercício adequado, mas também, muitas vezes, medicação ou cirurgia. E o estudo acaba de revelar dados alarmantes sobre a alimentação das crianças no mundo. Pois é, olha isso, gente. Uma em cada cinco crianças apresenta sinais de desordem ou transtorno alimentar. Pesquisadores revisaram 32 estudos feitos em 16 países e descobriram que 22% das crianças e adolescentes apresentam comportamentos alimentares desordenados. O problema, segundo o novo estudo, publicado no JAMA Pediatrics Journal, é maior entre as meninas adolescentes. Os especialistas alertam os pais que uma desordem alimentar já pode ser caracterizada com o que muitas pessoas pensam ser normal, como uma imposição de algumas restrições na alimentação ou frequência elevada de dietas. Também é preciso prestar atenção não só no que os jovens estão comendo, mas nas quantidades. Médicos alertam que há o menor sinal de que há um comportamento diferente do jovem em relação à alimentação. É importante procurar ajuda profissional antes que o problema se agrave. Os sinais mais comuns da presença de transtornos alimentares incluem uma obsessão com o peso ou forma corporal, autoimagem distorcida, regras rígidas com a comida e consumo compulsivo de alimentos. Agora a gente fala de uma notícia que surpreendeu muita gente. Uma praia daqui do sul da Flórida vai autorizar o consumo de bebidas alcoólicas na areia. Olha, as praias americanas são famosas por proibir esse tipo de consumo. E a praia que vai ser liberada será de Fort Lauderdale. Só que não será para todo mundo não, viu? A Cone Rocha explica. Quem frequenta as praias públicas americanas já sabe que a proibição de bebidas alcoólicas nas areias existe há décadas. Mas um local aqui do sul da Flórida acaba de conquistar uma brecha nessa lei. Depois de 30 anos sob a lei seca na praia, a cidade de Fort Lauderdale, localizada a cerca de 40 minutos de Miami, vai autorizar o consumo de bebidas alcoólicas nas areias. Mas tem um porém. Apenas hotéis com mais de 25 quartos que fiquem em uma área específica e de frente para o mar e que tenham cadeiras nas areias vão poder servir os drinks. A notícia agradou principalmente a turistas e a rede hoteleira da região, que há anos lutava para que as bebidas alcoólicas fossem liberadas nas praias. A mudança dividiu opiniões. Alguns moradores questionaram a sujeira nas praias e comportamento de risco. Já outros exigiram direitos iguais a todas as pessoas. Até agora apenas seis hotéis da cidade receberam essa licença. Eu acho super válido, tá? Isso aí é um incentivo ao turismo. E as pessoas vão ficar mais tempo na praia, vão consumir mais bebida, vão consumir mais comida também. Então é uma coisa que eu acho super válida e eu super aprovo, né? Então acho que vai ser bem legal e mais um atrativo aí para a praia de Forlod. No próximo bloco tem os detalhes sobre a onda de tempestade de inverno que atinge a região nordeste do país e que deve seguir forte no final de semana. E tem também reportagem especial com dicas de como aproveitar o Spring Break economizando dinheiro e viajando. Terminou hoje a Cúpula dos Oceanos que acontece em New York com a presença de 193 representantes mundiais. O encontro foi marcado pela promessa de centenas de milhões de dólares e compromissos com a preservação dos mares. Num evento apelidado de Acordo de Paris dos Oceanos, os líderes mundiais prometeram aí combater a pesca ilegal e a poluição marítima. A União Europeia anunciou que vai doar 320 milhões de euros para pesquisas de combate às mudanças climáticas nos oceanos. Os países discutiram ainda o marco regulatório para a proteção do mar aberto, que não faz parte de nenhuma jurisdição de nenhuma nação. Pois é, gente. Hoje, apenas cerca de 1,3% do mar é protegido pelos países. A previsão é que até 2030, 30% da cobertura terrestre e oceânica esteja coberta por leis. Vale lembrar que os oceanos são responsáveis por metade do oxigênio que a gente respira. Isso aí. Bom, e o final de semana, hein, gente? Olha, tem previsão de condições climáticas extremas para todo o país. Tem previsão de neve, tornados, inundações, chuvas e ventanias. A Giovana Locatelli tem as informações. O nordeste do país e a região dos grandes lagos vão ter neve pesada, principalmente aqui em Massachusetts. O Serviço de Meteorologia alertou para as pessoas evitarem saírem de casa no final de semana. Ruas e estradas devem ficar bloqueadas com a nevasca. Estima-se que caia entre 6 e 12 polegadas nessas regiões. Parte do oeste americano ainda sofrem com a tempestade de neve também. No sul da Califórnia, estradas ficaram intransitáveis. O Departamento de Transporte do Estado disse que até agora removeu mais de 7 milhões de metros cúbicos de neve, suficiente para encher 2.200 piscinas olímpicas. 52 mil casas estão sem luz. Nas planícies do sul e sudeste do país, o alerta é para mais tornados e ventanias recordes. Só o Tennessee registrou 10 tornados durante a noite de ontem. Esse clima severo deixou mais de 370 mil casas sem luz em 5 estados. 8 milhões de pessoas permanecem em aviso para fortes tempestades, com rodadas de ventos ferozes, granizo e mais tornados. Em Ohio e Oklahoma, a previsão é de tempestade e de chuva e riscos de inundações para 24 milhões de pessoas. O final de semana deve ser de condições climáticas extremas e muito diferentes para todo o país. A dica é ficar de olho na previsão e se preparar. Bom, vamos dar uma checada então nas temperaturas em todo o nosso mapa, gente. Vamos começar por Boston, com neve prevista, mínima de 28. Chuva em New York e sol aparecendo entre nuvens em Washington. Vai chover também em Orlando, mas em Miami, sem chuva, máxima de 87. No Texas, a gente vê sol brilhando, tanto em Houston quanto em Dallas. Máxima nessa região pode chegar a 80 graus. Vamos dar uma olhada agora em Washington, em Searo. Olha, neve aí, mínima de 33 graus, máxima de 44. São Francisco, chuva aí, mínima de 44. Los Angeles, sol entre nuvens, máxima de 59. E Las Vegas, mesma coisa aí, sol entre nuvens, máxima de 65. Realmente, muitos extremos, sol, chuva, neve, tudo no mesmo lugar, tudo bagunçado, realmente vai estar... Dependendo de onde você estiver, tem que tomar cuidado porque vai ser mais para neve ou mais para chuva. Sempre checar a previsão do local onde você mora, um dia antes, assim, é sempre bastante bom. É bom mesmo. E olha, este final de semana começa o Spring Break aí para muitas universidades e escolas. Já para outras redes de ensino, as férias de primavera estão programadas mais para o final do mês de março. O problema é que muita gente se programou para viajar e levou um baita susto quando viu o preço das passagens. Subiu tudo, né, gente? Mas olha, isso não significa que você precisa adiar os seus planos, como nos mostra a repórter Carla Marinho. A temporada de férias de primavera está chegando e quem planejou a viagem com destino internacional, como o Brasil, por exemplo, deve preparar, além das malas, o bolso. É que o preço das passagens para fora do país aumentaram em comparação a 2019, período pré-pandemia. Para a Europa, aumentaram cerca de 15%. Para a Ásia e África, 50%. E para o México e América Central, subiram 30%, explica a economista Hayley Berg. Em contrapartida, o reajuste para destinos dentro dos Estados Unidos foi menor, cerca de 4%. Resultado dos cortes que as companhias aéreas fizeram em rotas, frotas e número de funcionários. Os especialistas já tinham avisado que o aumento do combustível, escassez de mão de obra e inflação fariam o custo das viagens serem maiores em 2023. Mas isso não significa que você precisa engavetar as férias dos sonhos. Basta seguir as dicas dos especialistas. Ter flexibilidade para mudar o dia do voo. Se embarcar durante os dias da semana, a economia pode chegar a 50%. Acompanhar aplicativos de viagens. Eles sempre anunciam descontos e promoções. Considere adiar as férias para meses fora da temporada. Em setembro e outubro, você pode economizar até 30% em relação às despesas que você gastaria aproveitando o pico do verão, explica a economista Hayley Berg. Você pode economizar até 30% em relação às despesas que você gastaria. Pois é, gente, vocês viram aí as dicas. Dá para viajar agora no Spring Break. Basta se programar, olhar os sites, ver aí as dicas e seguir viagem, né? Isso aí, seguir viagem sempre. Bom, gente, antes de encerrar o Jornal de hoje, dessa sexta-feira, para a gente aproveitar o final de semana, temos uma errata para fazer. A gente recebeu uma mensagem de uma telespectadora muito querida, de Long Island, lá em New York, chamando a nossa atenção por um erro que a gente cometeu ontem, né, Ruth? Sim, com certeza. A gente trocou ali o papagaio pela arara, era, na verdade, arara, chamamos de papagaio, erro nosso. A gente confiou ali na dona dos animais que falou que eram papagaios. Até rolou uma dúvida, né, Ruth, quando a gente estava no fechamento do jornal, mas erramos. A gente pede desculpa como brasileiras. Sacanagem, né, gente, errar um animal desse que é tão nativo da nossa terra? Tão nativo. Mas tá aí, a gente tá fazendo errata, tá reconhecendo. Isso aí. E deixar um beijo para essa telespectadora querida. Ela não mandou o nome aí na mensagem, mas certamente ela tá nos vendo, ela disse que adora o nosso jornal. A gente ficou muito feliz. Então, um beijo para você. Sempre que quiserem, mandem mensagens, a gente lê todas elas, viu? Com toda certeza. E a gente encerra, então, essa sexta-feira com esse pedido de desculpas. Acontece? Somos humanas, né, Ruth? Jornalistas, humanas, a gente erra, mas a gente vem aqui e corrige. Não tem problema, não. A gente volta a encontrar vocês de novo, gente, na segunda-feira. Um beijo para vocês e bom final de semana, né, Ruth? Bom final de semana. Você fica agora, então, com mais um capítulo da novela Jesus. Boa noite. Boa noite.